Porque não, o pai sabe o que é mais barato, ó Cara, porque o jogo se trata de builds Não adianta você fazer só o que é mais barato Tipo, ó, o pai, esse aqui é mais barato do que pôr isso aqui no 17 Isso aqui, pô, tem spell attack, tem crieva Tá, mas... Tipo, spell attack vai ser efetivo Mas crieva vai ser? Não, não tô com build crieva Tô com crieva okzinho até, tá ligado? Pô, isso aqui, dano crítico é bom? É, mas se eu não critar, dano crítico não funciona Tudo aqui é bom, tudo é bom Só que você tem que ter foco, tá ligado? Nosso foco é crítico, evasão e precisão Porque a conta precisa agora, entendeu? É muito mais cara, é mais do que o dobro do que eu pôr um sapo Do que eu pôr um negócio desse Mas eu vou botar no 18, vou topar o crítico, evasão Esquece, aí eu volto Eu boto aqui no 14, aqui no 14, boto aqui no 12 Aí, tranquilo, zo É, a gente Ia juntar pedras pra gente combinar, tá ligado? Quando lançar os fragmentos novos Mas por questão de espaço Ela vai combinar hoje, velho Ah, não vai dar não Essas pedras abertas aqui não dá pra segurar Muito espaço Não dá Tentei, mas não dá Sandwich Vamos fazer um sandwich Bora Mano, se vir um épicozinho Se vir um épicozinho, não combina lenda Hoje O pão debaixo 3, 2, 1 Cara, eu ia Eu ia segurar Pra quando lançar a pedra de evasão de crítico Precisão Pô, mas a chance é tão pequena de vir lendas, né, cara? E... Ah, eu só vou fazer, tá ligado? Clicou o Mandalanta? Cliquei 6 Mandalas 6 Mandalas de 60% Falhou todas Mandala? 400 e pouco Já te mostro, Fandangus Um Fandangu Um Jardão de Raid A gente vai fazer 3 2 1 Me dá a pedra lendas Please Umzinha Vamos Aquela cara Falta uma, velho Uminha, velho Eu vou ter que Ah, vou ter que Nossa, mano Vou ter que abrir umas pedrinhas Que eu nem ia abrir, velho Aquelas que não ocupam espaço Eu não vou deixar, né? Pô, por uma é maldade, mano Ficou no baú? Vamos ver Trasgo? Cara, trasgo eu não aguento, mano Trasgo é muito chato de fazer Tipo, difícil Tem que ter uma galera mais forte Esse aqui dá pra... De boa 3 3 2 1 O 24 Barra 25 É onde acontece a magia Se fosse um patch lenda Você já tava ligado, né, velho Dando crítico com crítico Por favor E a vazão 24 24 Barra 25 Vamos ver se nós pegamos a outra hoje, né? Caraca, velho Vai ver, vai ser um cocô Quer ver? Nossa, cocôzão, velho Horrorosa Aperta e se para de enrolar Ô, Razor Free Mas aí que é engraçado, né, mano? Porque, tipo assim A galera que não é sub tomou edge Aí eu esperei Aí, mano Você fala que eu tô enrolando Mas, então, é o seguinte Você quer que quando a galera tomar edge Eu clico e deixo os caras fodidos Então não faz sentido, cara Tô esperando a galera do edge, velho Veio a azulzinha, né? A galera falou a azulzinha E realmente veio a azulzinha Mas... Tá bom, achei O cara uma azulzinha lendária agora Ele tá maluco Ele tá maluco Aí tu fala que tá enrolando Ele vai explicar enrolar mais Você vai te tomar banho, cara 3, 2, 1 Bora Pei Veio! Nossa, cocô! Veio mesmo Os profetas do chat Falou, Pituvex Caraca, veio mesmo, véi Não gostei E o meu veredito Asmei Eu te perdoe Seiknere Como é, amigo? Pô, é uma pedra legal, véi É vazão com crítico, cara Legal, legal, véi Caraca, essa pedra é melhor Do que outras pedras que eu tenho, véi Pedra boa, pedra boa Na moral, véi Na moral, cara Mano, da hora, da hora, véi Véi Porque eu queria evasão com crítico, tá ligado? E ó, se você for comparar Redição de crítico Ajuda também, pô Ajuda, pô Mano Mais 2 é top? Não Calma aí, que mais 2? Calma aí, vamos ver Ó, faz... Presta atenção Aqui é a espera de evasão Que eu tenho, tá ligado? Evasão com crítico Mano, aquela ali já é melhor Não, isso aqui dá skill, né? Essa descrita melhor Mas... Tá, beleza Pera, quanto que ela dá mesmo Aquela ali? Essa aqui que não é escatou Dá 42 de Eva E crítico Tá, 42 de Eva É pouco, né? Tipo assim, comparar com o outro 62 62 Ráxudim Ráxudim, pelo amor de Deus, mano É porque, tipo assim, ó Por exemplo Eva com crítico Tipo assim Tá faltando pedras com Eva com crítico O problema é que aquela pedra Dá menos Eva Teria que encantar ela um pouquinho Tipo, aquela pedra é melhor Do que essa aqui, ó Sem dark shield Tô com um milhão Ó, Eva 48 de Eva 36 de crítico Restante e tal Pô, mano Essa aqui é melhor, velho Essa aqui é melhor que essa aqui E essa é trade, né? Dá pra mim vender ela Eva e crítico 48 Cara, será que essa pedra Eu tô usando só nesse set? Deixa eu ver 36 e tal Nossa Aquela ali já entra no lugar dessa É fácil, mano Boss Monster perdido 19 de crítico 50 Essa aqui dá 64 e tal E tem outras coisas boas Já entra no lugar dessa Que é trade, inclusive Já pensou em parcelar o gold Para caixar a sua conta? Aqui você pode Vem pro reidoscoens.com.br Olha só Vamos lá Vamos lá